Esse é o seu quadro Dica Minuto, sua dica rápida sem enrolação em apenas um minuto. Então já fortalece o like, o joinha no vídeo e também se inscreva no canal pra não perder nada e pra me ajudar a crescer o canal. Doutor André, dente que precisa tratar o canal, tratamento de canal, vai doer, meu Deus do céu. Gente, depende, meu Deus do céu. Conversa com o teu cirurgião dentista porque se o motivo aí for uma prótese, colocação de uma prótese, um motivo de uma fratura, não vai doer nada. Por quê? Porque não existe uma inflamação, não existe uma infecção. Agora, se estiver muito inflamado, infeccionado, aí o cirurgião dentista, o endodontista, que é o especialista em canais, precisa proceder a uma antibiótica ou terapia antes ou até um anti-inflamatório antes, espera passar uma semana, 10 dias, pra aí sim a anestesia fazer efeito pra que você não sinta dor. Moral da história, se estiver muito infeccionado, aquele quadro assim, inchado, rosto inchado, muito infeccionado, com pus, bolha na gengiva, e você tem que tratar os canais, nesse caso a anestesia não surge efeito direito por causa do quadro inflamatório. A acidez local anula o efeito da anestesia. Nesses casos, tende a doer sim. Então, moral da história, depende do caso. Dói ou não dói? Depende do caso. Se for pra uma infecção, uma cária que já tá ali há bastante tempo, uma infestação bacteriana no teu dente, tende a doer sim. Então, conversa com teu dentista, teu cirurgião dentista, pra se tratar da inflamação, controlar a infecção antes, pra não doer nada e a anestesia surge efeito. Espero ter te ajudado, like e joinha no vídeo. Também se inscreva no canal pra não perder nada, pra mais dicas rápidas, vídeos rápidos como esse, mas tem vídeo muito mais explicativo aqui se te interessa também. Grande abraço, até a próxima. Tchau! Tchau!